A instituição 2 de julho compreende colégio e faculdade e prioriza para os seus alunos vínculos fortes baseados na competência e acima de tudo pelo altíssimo interesse pela excelência na educação. Nós do Metanoia estivemos na instituição 2 de julho. 2 de julho hoje está homenageando o seu ex-aluno. Os alunos que saíram daqui cresceram, criaram asas, voaram, deram contribuições significativas à sociedade baiana, brasileira e mundial. Quando eu entrei me lembrei que estive aqui em 1952, há 60 anos, é velho, mas é com uma saudade muito grande daquele tempo. A gente era feliz e não sabia. 2 de julho é uma instituição que se preocupa com a sua história, que é bonita, com a sua tradição. É um colégio e uma instituição que valoriza a sua instituição, mas ao mesmo tempo tem os olhares voltados para o futuro. A instituição 2 de julho, que compreende colégio e faculdade, é mantenedora de fortes vínculos com a competência e a excelência.